Estão abertas as inscrições para o sétimo prêmio FEComércio Paraná de Jornalismo. Mantidas com recursos do empresariado do Estado, as instituições que compõem o sistema FEComércio, SESC, SENAC e Paraná, desafiam jornalistas a mostrar a importância do SESC, do SENAC e como programas e ações das duas entidades desempenham um papel crucial em prol da justiça social, da cidadania e da qualidade de vida dos paranaenses. O lançamento do prêmio foi realizado hoje na unidade do SENAC em Pato Branco. O sistema FEComércio está completando 75 anos e, nesses 75 anos, vem fazendo um trabalho fundamental para a população não só de Pato Branco, da micro região, do Paraná, do Brasil. Então, o tema é os 75 anos, transformando gerações. Pensando nas atividades que o SESC desenvolve, que realmente transformamos vidas, tanto em todas as atividades da educação, da cultura, da saúde, do lazer e do esporte. Então, é um tema muito relevante, tanto para o SESC como para o jornalismo também. Para o empresário Ulisses Piva, presidente do Sindicomércio de Pato Branco, o prêmio é uma oportunidade para os jornalistas e também uma forma de dar publicidade ao trabalho das instituições SESC e SENAC. É super interessante, mais essa etapa desse concurso da FEComércio e torcer bastante que o nosso jornalista de Pato Branco, como todos os anos fazem, venha com os prêmios. Eu acho super interessante e, com certeza, uma premiação para Pato Branco virá, porque nós temos qualidade aqui em nosso município. O lançamento do prêmio ocorreu de forma simultânea em várias unidades do SESC no Estado. No sudoeste, o lançamento também ocorreu na unidade do SESC em Francisco Deltrão para os jornalistas locais.